Olá, alunos! Eu sou a professora Isa, do quinto ano, e essa é a nossa primeira aula. Nessa aula, faremos a correção das disciplinas de português, as páginas 48, 49, 50 e 52. Vamos lá! Então, você tem um texto aí do escritor gaúcho, que fala sobre o bem-humorado, de conta a história, que foi a história que a gente contou, que vocês leram lá atrás. E aí, em seguida, vamos passar para as atividades de interpretação oral. Número 1, dos personagens citados na crônica, que vocês leram na página anterior, quais você conhece? Que característica eles possuem? Troque ideias com seus colegas e responda, tá? Então, tem sugestões de possíveis respostas, tá certo? Dois, na crônica lida, o pai é comparado a um herói. Para você, quem pode ser considerado um herói da realidade na vida de uma criança? Por quê? Porque vocês têm pais, vocês têm mães, avós, e sempre na nossa família existe alguém que é um grande herói pra gente. Na qual nós espelhamos, seguimos os conselhos, seguimos as ações. Então, vocês vão ver qual que é a melhor resposta e vocês vão colocar aí, ok? Interpretação escrita. Número 1, releia o primeiro baraco da crônica. Qual desses é o seu pai? E responda as questões a seguir. Lamento dizer, meu filho, mas não sou nenhum desses. Letra A, a quem o narrador se dirige a crônica? Está falando de quem? O pai está falando com quem? Com o filho. B, assinale a pessoa em que estão as palavras destacadas nesse trecho. Lembra que a professora falou pra vocês. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa, eu, tu, ele. Está lembrado, né? Então, nessa questão aí, quem está falando é a primeira pessoa. C, assinale o tipo de narrador dessa crônica. Tem o narrador que é o personagem e tem o narrador que é o observador. Nesse caso aí, quem é? É o narrador personagem. É o personagem que está falando. Ele que está escrevendo a história. Dois, explique o que o narrador quis dizer com a frase, a criança e o pai do homem. Essa resposta é uma resposta pessoal, né? Que vocês vão ter. Como que os pais passam a agir, se comportar como pai por causa dos filhos? Quando os pais, quando o homem se casa, ele que tem um filho, ele muda de postura, ele muda de pensamento, ele muda de forma de agir. Então, como que isso aí é uma resposta só sua, tá? Três, assinale a alternativa que revela a opinião do narrador sobre os pais. São homens com superpoderes iguais aos dos super-heróis. São homens comuns que enfrentam situações difíceis e que por isso são transformados pelos filhos em heróis. São homens comuns, mas eternos como um super-herói. Pra nós, pessoas, filhos, os nossos pais são sempre super-heróis. Então, vocês vão marcar aí o segundo quadradinho, certo? Quatro, que a intenção o narrador tinha ao apresentar ao filho as verdadeiras características de um pai, né? Também é uma resposta pessoal, tá? Pois a gente espera que vocês veem os seus pais como pessoas comuns, que cometem erros, mas que cometem acertos. Mas que eles estão muito preocupados com o nosso bem-estar, né? E que não possuem nenhuma sobrenatural, nenhuma força sobrenatural. Eles não vão sair voando por aí, não é, gente? Mas eles têm esse poder de nos proteger como filho. No último parágrafo, por que o narrador passou a utilizar a primeira pessoa do plural e a seguir a mais de um filho? Primeira pessoa do plural, lembra que nós estudamos? Então, qual que é a primeira pessoa do plural? É o nós, né? Então, por que? Dessa forma, ele fará para todos os pais, né? Que passam pelas mesmas situações que ele. Qual foi essa situação? Transformação, né? Ele mudou a maneira de pensar, de agir. Seis, releia esse trecho da crônica. Não tenho a força, pelo menos não aquela força. Tenho uma pequena força. Com quais sentidos a palavra força foi empregada nesse trecho? Nesse trecho, foi uma inicial com letra maiúscula de um superpoder, algo fantástico, força, com inicial maiúscula e a força comum, capacidade física, humana. Agora, vamos para a página 50. Sete, em qual dos suportes a seguir a crônica, qual deste é o seu pai, foi aplicada? Assinale a alternativa correta. Foi num jornal, foi num livro, foi numa internet. Então, se você olhar no rodapé lá do texto, vocês vão encontrar que foi num livro, tá? Oito, assinale a alternativa correta sobre o objetivo da crônica lida. Dividir o leitor com uma história engraçada como super-herói. Levar o leitor a refletir sobre o empenho dos pais na criação dos filhos, comparando-os aos super-heróis. Para nós, nossos pais são super-heróis, não é isso? Então, eles criam. Então, o segundo quadradinho. Explica pra vocês aí o que é crônica, um gênero que tem como objetivo provocar emoções ao leitor e levá-lo a refletir sobre algum assunto ou fato no dia a dia. Em seguida, vocês têm um herói bom pra cachorro, que vocês já leram, já refletiram sobre esse texto, ok? Aí vocês têm duas questõezinhas que são de resposta pessoal, na qual você vai responder no caderno. Então, vocês vão fazer o cabeçalho bonitinho e responder essas duas questões que são de respostas pessoais, ok? Em seguida, vocês têm. Por que o menino decidiu compartilhar as histórias dos heróis negros? Hum, vamos lá. Resposta pessoal, tá? Porque ficou curioso sobre a história do líder, do autor, né? Que decidiu conhecer mais histórias sobre ele. A resposta é sua. O que a pessoa citada no texto tem em comum com os heróis apresentados nas leituras do capítulo? Então, a gente lê sempre as historinhas de super-heróis, não é? Então, que a gente vivencia um ato de heroísmo diante de tanta luta que os pais têm por nós, não é isso? Então, nossos pais lutam por nós. Então, eles são super-heróis. Mas a resposta é pessoal. Não vale, crianças, copiar essa resposta que não. A resposta é sua. Você concorda com Pedro que fala rasamente de zumbi e de outras histórias da nossa cultura e desprezar o que esses homens e mulheres fizeram? Por quê? Vocês têm um livro aí, que é uma sugestão para vocês lerem, que é o zumbi do menino que nasceu e morreu livre. Então, zumbi, vocês vão conhecer a história do zumbi, né? Vocês baixam esse link aí, lê esse livro, que vocês vão conhecer a história do zumbi, ok? E também vocês têm um link, tá? Que está lá no planejamento, que vocês vão olhar, que vocês vão conhecer histórias maravilhosas a respeito nesse link, ok? Ficamos por aqui, né? Voltamos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.